Olá! Oi, ah, vou. Tchau. O que é isso? Vamos a um parque Onde temos que ir? Vamos a um parque Onde temos que ir? Onde temos que ir? Onde temos que ir? Só temos que convencer a uma pessoa de trabalhar com nós para ter a pessoa melhorada Onde temos que ir? É uma sorte de poder falar com ele vamos seguir jogando até que... até que ocorra de poder abra a mão mas não Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?